Tendência é um tema polêmico. Primeiro, o jornalista adora tendência. Porque o jornalista vive de novidade, vive atrás de um tema novo, de um assunto novo, então ele adora chegar para o arquiteto, para o designer, para o lojista. Qual é a tendência? E o lojista, o arquiteto, às vezes odeia essa palavra. Por quê? Porque ele não sabe, porque não está informado, ou porque eu não sigo tendências. Eu sou eu, eu tenho o meu estilo. Ok, mas eu encaro tendência de uma outra forma. Para mim, tendência é uma previsão de um futuro imediato. É como se fosse um retrato, um raio-x do momento de hoje, e a gente olhar esse momento de hoje para tentar entender o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. E é muito interessante porque a indústria vive disso, tá? Imagina que você é um industrial, você tem que lançar um produto. Eu tenho que lançar um produto que vai ser muito up to date, muito de acordo com o momento, com o amanhã. Então, para mim, a tendência é esse raio-x do hoje visando enxergar o amanhã. Na verdade, é uma mudança. A gente estuda essas mudanças de comportamento da sociedade. E hoje, essas mudanças são muito rápidas. Nesse mundo digital, da internet, tudo é muito rápido. A velocidade é muito... Uau! Então, aquelas tendências no mundo da moda, sempre foi meio rápido. Mas no mundo da casa, ela durava 5, 10 anos. Hoje não. Hoje é tudo mais imediato. Então, eu gosto... Por exemplo, vamos pensar. Pensa num smartphone. Ah? Esse celular que você usa para tudo. Para ver redes sociais, internet, whatsapp, o que for. Menos como telefone, né? Coisa que você menos usa como telefone. O que é que isso mudou na nossa vida? Mudou muita coisa. Mudou nossa... Você vai num restaurante hoje, as pessoas estão no celular, as pessoas passam horas ali. Quer dizer, isso afetou a nossa vida e afetou o nosso jeito de morar. Então, eu gosto de analisar a tendência também por aí. como que a internet, o smartphone, as redes sociais mudaram no nosso comportamento. Então, eu sempre enxergo a tendência pensando naquilo que está por trás dela e como ela atinge as nossas vidas.